Pernambucópolis é o reencontro de Fernando Pinto com Pernambuco, a sua terra natal. Fernando volta do espaço sideral e vai revisitar a sua terra. E aí se dá esse grande encontro, esse grande passeio que ele vai fazer por Pernambuco. E assim vai vir a mocidade para 2014. Futurista, alegre, colorida, enfim, um misto de tudo que... Todas as características da escola anteriores. Chega e venha cá, forros e asas, abumbei meu coração. O chufole sanfoneiro, arretado é meu sertão. Essa é uma prova de amor à mocidade independente de Padre Miguel. Como virar esse jogo, mocidade? Bruno Ribas, eterniza! E está presente a nação verde e branco da Zona S. Entra em cena, mocidade! Louco de paixão, sempre vou te amar. Luz da emoção no meu canta. Independente da identidade. Louco de paixão, sempre vou te amar. Louco de paixão, sempre vou te amar. Luz da emoção no meu canta. Independente da identidade. Louco de paixão, sempre vou te amar. Sou mocidade, saudade! Veja a saudade da nada. Vida de estrelas, o meu ciríquio. Meu ciríquio. Parece que estou sonhando, meus olhos me encontrando Minha gente, meu lugar, é vitalino ao som do bairro Matucada no meu São João, vixe Maria, me dê proteção Rotei ciranda com os pés na areia, porque viola sobre a lua Chegue, chegue, venha cá Vou rosear, acumbei meu coração Puxo fó em São Correio A verdade é meu sertão Chegue, venha cá Vou rosear, acumbei meu coração Puxo fó em São Correio A verdade é meu sertão Ah, meu Pernambuco, sou Marmeluco O doce sou Leão O peregrino Personagem de papel Levo o domingo Meu pai de paz e ninguém Eu nasci o tempo até o dia clarear O colorido do pão clare vem brincar A minha sombrinha que o galo madrugou Também tem trás, senhor linda, meu amor Vamos ver, vamos ver Vejam, quanta alegria eu vou lembrar Viver um sonho num espaço que será Capioneira Capioneira Eu tô a bandeira Eu não vou pôr por isso, meu carnaval O povo de paixão Sempre vou te amar Luz da emoção Do meu cantar Independente Da identidade O povo de orgulho Eu sou modidade O povo de paixão Sempre vou te amar Luz da emoção Do meu cantar Independente Da identidade O povo de orgulho Eu sou boa cidade, eita saudade da nada Vim pra esperar com meus índios Vamos lá, boa cidade independente Eu estou sonhando, eu morro bem Eu morro bem, eu morro bem Minha gente não dá, tá lindo ao som do anel Tem batucada no meu celular Vixe Maria, me dê proteção Vou beijar na mão, você é clareira O melhor do que eu acho Chegue, chegue, vem a cá Vou rosgar pra pôr meu coração E refuguei o samponeiro O chupão e o samponeiro A retada é meu senão Chegue, vem a cá Vou rosgar pra pôr meu coração E refuguei o samponeiro O chupão e o samponeiro A retada é meu senão Ah, meu Pernambuco Alô, bateria do maré quente No nosso sol, meu presidente Eu sou mais um jovem É o progão, é o progão Eu danço o tempo até um dia a claridade No bolo de tudo, o fofó E vem brindar A minha sombrinha que o carro É o progão, é o progão A retada é meu senão Eu danço o tempo até um dia a claridade E eu danço o tempo até um dia a claridade E eu danço o tempo até um dia a claridade Oh, muito orgulho Eu sou bocidade Oh, muito orgulho Eu sou bocidade Oh, muito orgulho Eu sou bocidade Com muito orgulho eu sou mocidade Independente de Padre Miguel Tá querido, é assim que se faz